Notícia maravilhosa para você que é aposentado e pensionista do INSS. Você vai ter a oportunidade agora de receber o seu salário dobrado. Está começando a melhorar as coisas para os aposentados e os pensionistas desse Brasil. E eu estou muito feliz em trazer notícia boa para você que está aqui nesse canal. Você está na João Financeira TV e eu quero trazer essa notícia para vocês hoje. Sobre praticamente dobrar o valor, receber o valor dobrado do seu salário aqui. Projeto aprovado no Senado Federal e pouca gente está sabendo disso. Você estava sabendo disso? Então se prepara aí se você gosta de notícia boa. Você que está com a situação complicada, então você vai gostar com certeza da notícia que eu trago hoje para vocês aqui. Como que é essa situação aí de praticamente dobrar o salário do aposentado, do pensionista. Você que estava com dificuldades, essa notícia é para você aí. Notícia boa. E eu vou trazer aqui também do 14º salário dos aposentados. Todo mundo vai entender o que está acontecendo agora com o 14º salário do ano de 2021. Que muita gente quer saber. Eu quero agradecer o pessoal que já chegou, já chegou curtindo essa live. Vai apertando, botando like, vai aparecer o seu nome na tela. Quero mandar um super abraço para você que está chegando aí gente. Você que está comentando aí, já largou. Boa noite, estou vendo todos os comentários. Eu quero partir gente, para as notícias do vídeo de hoje. Tem muita coisa boa, então acompanha até o final. Eu vou explicar tudo para vocês o que está acontecendo agora. Vou trazer aqui o senador para explicar sobre um projeto que primeiramente não é para todos. O que eu vou falar no começo aqui é esse aumento de salário que tem já no vídeo de hoje. Vai vir o senador falar especificamente para o nosso canal. Para você que gosta de notícia boa, para ver como estão pensando já nos aposentados. Está começando a se falar no aposentado, no pensionista desse Brasil. É claro que graças a esse canal, graças aos vários canais que agora estão entendendo que o aposentado passa por dificuldade. Então por isso que eu quero falar na primeira notícia, só a primeira gente, só a primeira notícia do vídeo de hoje. É sobre um aumento de salário que não é para todos. Você vai entender para quem é esse aumento. Depois é sobre o salário dobrado. Quem vai receber esse salário dobrado? Como que vai funcionar aí gente? Vale a pena você acompanhar. Então você que gosta de notícias boas, quer sempre estar atento com o que está acontecendo com os aposentados, os pensionistas do Brasil. Gente, não perde mais tempo, não perde mais dinheiro. Está todo mundo se inscrevendo aqui. Já aperta o botão de inscrever-se, ativa aquele sininho de notificações, marca todos para você não perder o nosso conteúdo. Você vai estar ao meu lado. Se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e eu criei esse canal para ajudar o aposentado e o pensionista a ter acesso a essas informações. Mas além disso, muito além de passar as informações para vocês, eu estou lutando por você que passa por dificuldade. Então nesse momento agora, eu vou passar para vocês o vídeo do Lazier Martins falando do aumento de salário. Depois eu vou voltar aqui do que é esse dobro do salário aí que eu falei no começo desse vídeo. Acompanhe o vídeo aí do senador que ele vai explicar para vocês também a primeira notícia de hoje. Sobre o projeto de lei que protocolei no Senado, procurando estender novos benefícios aos idosos. E eu faço aqui as informações, transmito aqui as informações pela João Financeira TV. O que se passa é o seguinte, recebi uma interessante carta de um idoso de 78 anos de Santa Maria, sugerindo que se forneça mais recursos aos idosos que recebem salário pela Previdência Social, que tenham acima de 75 anos. Porque a pessoa acima dos 75 anos, ela já enfrenta algumas dificuldades de locomoção, às vezes de surdez, às vezes de visão, precisa de mais remédios. Então é justo que se contemple esses trabalhadores que foram e que se aposentaram e que merecem a Previdência, que tenham um benefício a mais. E aí eu entrei com esse projeto de lei, a coisa de uns 10 dias, na Secretaria do Senado, que levou o nome a esse projeto de lei, 2440 barra 2021, para que se aumente o salário recebido pelos idosos acima de 75 anos. E de maneira escalonada. Então aqueles que ganham salário mínimo, ou pouco mais de um salário mínimo, ele vai passar a receber um percentual que será calculado 20, 25, 30% a cada ano que ele fizer, até o máximo de atingir o dobro do salário que recebe hoje. Então eu espero que tenha repercussão esse projeto de lei, que ele tenha votos e tenho certeza que vai ter, porque quem é que não vai se compadecer da situação dos idosos, que precisam de um melhor atendimento? Todos nós temos idosos nas nossas famílias e sabemos bem. Então essa matéria já está tramitando, brevemente irá a discussão na Comissão de Constituição e Justiça e depois ao plenário do Senado e lá veremos de aprovar e depois passar para a Câmara dos Deputados. E se Deus quiser, se der tudo certo, no ano que vem, os idosos acima de 75 terão majorações nos salários que recebem. Espero que tudo dê certo. Zarife, repasse a todos os nossos amigos idosos, aliás, dos quais eu sou um dos integrantes. Até a próxima. Então essa é só a primeira notícia de hoje. É claro que esse projeto aí só atinge aos 75 anos. Mas você falou que aí tinha o dobro do salário. Como assim, gente? Você que está aí assistindo esse vídeo, você provavelmente já deve ter notado que quando você se aposentou, foi diminuindo o valor do seu salário com o passar dos anos. Você se aposentou com o teto da Previdência Social ou quando você se aposentou, você recebia três salários mínimos, depois passou para dois e parece que a coisa foi piorando e você hoje está recebendo com o salário mínimo. Quem já passou por isso? Quem foi prejudicado com o seu salário, gente? Coloca aí no comentário quem foi prejudicado com isso. Agora que eu vou explicar para vocês aqui, vocês vão entender como que é esse projeto. E foi aprovado no Senado Federal, foi aprovado no Senado Federal. Eu vou explicar para vocês. Então segura a onda aí, você precisa entender o que está acontecendo agora porque não tem ninguém falando sobre isso, porque agora tomou repercussão. Eu quero explicar para vocês e na sequência eu já vou falar do 14º salário. A Regina já comentou aí o que foi prejudicado, que teve aí o salário prejudicado, que diminuiu. Como que funciona isso? Que projeto é esse que foi aprovado no Senado Federal? Qual é o número desse projeto que eu vou comprovar? Eu já vou entrar no 14º salário. Minha gente, o número desse projeto aí é o projeto 44-34-2008. E ele fala assim, dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pelo regime geral da Previdência Social e o índice de correção previdenciária, minha gente. Isso foi aprovado no Senado Federal. Está aprovado aí, gente. Olha só, está mostrando aqui também, inclusive que agora chegou na Câmara dos Deputados, passou em todas as comissões, Comissão de Seguridade Social e Família, Comissão de Finanças e Tributação, na próxima comissão também na CCJ e agora está já aguardando o plenário virtual. Como que vai ser isso? As pessoas que foram prejudicadas, como que vai ser o dobro do salário? Segura a onda aí, que eu ainda não estou falando do 14º salário. O dobro do salário e essa projeção que tem agora para acontecer, precisa ser pautada, é claro, no Congresso agora, no plenário virtual, vai trazer de volta aquele salário que você recebia antes. Mas não vai ser tudo uma paulada só. Você bem sabe que acreditar em Papai Noel, a gente não está aqui para acreditar em Papai Noel. Isso vai voltar agora, quando for aprovado. A gente sabe que isso vai ganhar grande destaque porque você vai compartilhar esse vídeo. Eles têm esse projeto para vir aos poucos, ou seja, para voltar o seu salário como era antes, cada ano ter um reajuste anual do seu salário até voltar o salário de que quando você pagou, afinal, você pode concordar comigo, você que está aqui, não me deixe falar mentira. Se você contribuiu, você pagou e tinha lá aquele salário, para onde foi esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro que você contribuiu, que você pagou o seu salário? Que era digno seu, que você fez as contribuições e foi diminuindo para chegar onde chegou. Então, essa volta gradual vai permitir aos cofres públicos federais ter condições, de dar condições dignas para você que é aposentado. Agora, isso aí já está aprovado no Senado Federal, passa agora para a Câmara dos Deputados, que foi aprovado em todas as comissões. Gente, foi aprovado só para você ter noção, foi aprovado por unanimidade. Eles têm noção, eles estão sabendo o que o aposentado e o pensionista estão passando, porque as redes sociais estão aí. E eu estou aqui para ajudar você, para falar o que você está passando. É digno já, já aprovou em todas as próximas comissões da Câmara dos Deputados, agora vai a plenário virtual para decidir sobre isso, para trazer mais dignidade, voltar o seu salário como era antes e pode trazer aí salários dobrados, inclusive até mais salários para você que você já perdeu. Inclusive, agora eu quero trazer as informações do 14º salário para vocês. Vou trazer aqui, vou agradecer você que está curtindo a live, você que já apertou botando o like aí, agradecendo o meu trabalho. Muito obrigado a você que vem sempre assistindo minhas lives. O pessoal quer saber, João, mas não é o 14º, como que está o 14º salário? Já que aprovou na Comissão de Seguridade Social e Família o 14º salário, notícia que repercutiu o Brasil inteiro, e agora está na Comissão de Finanças e Tributação, quem é o presidente dessa comissão? O Júlio César. Inclusive, nós fizemos ligações, ficamos sabendo também que ele estava internado, ele estava no hospital, o presidente dessa comissão é nele, que vocês têm que focar agora, gente. Eu preciso que você compartilhe o vídeo, porque eu estou aqui para defender você. Você tem que compartilhar esse vídeo aqui com as pessoas que você gosta, para saber que ele tem que pautar esse projeto, porque senão você que está assistindo esse vídeo aí vai ficar sem o 14º salário e você vai dizer, ah, o João falou que ia sair e não saiu, gente. E olha só, eu vou trazer mais uma novidade para vocês aqui também. Quero mandar um abraço aqui. A Isabel Oliveira, ela colocou que foi prejudicada pela redução de salário a cada ano. O Gilvan, ele falou assim, boa noite, João. Eu só acredito no 14º quando estiver na minha conta, porque 2020 foi igual. E lembrando para você que está assistindo esse vídeo, em 2020 não foi falado que não tinha dinheiro para pagar o 14º salário. Não foi esse motivo que não foi pago o 14º salário. Inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados naquela época era o Rodrigo Maia. Eu conversei pessoalmente com ele. Então, foi dito o quê? O que o Rodrigo Maia me falou? É claro, com aquela laje que ele tinha, você bem sabe disso. E o Rodrigo Maia... O pessoal acha engraçado aqui, né? A laje que eu falei, que é um ditado popular aqui do Rio Grande do Sul. Até aí, muito obrigado, pessoal. A produção está dando muita risada aqui da laje. Mas eu agradeço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.